Olá, hoje estudaremos o seguinte tema, como influenciar outras pessoas. Neste vídeo eu vou fazer uma pequena introdução com exemplos, depois vou explicar o que é a sugestão, depois entraremos no tema meios de sugestionar e, por fim, alguns efeitos da sugestão. Além deste vídeo, trataremos do assunto em vídeos subsequentes, que pediríamos que vocês acompanhem. Bom, eu já li muitos livros de psicologia e todos eles tratam quase sempre dos mesmos temas, como personalidade, caráter, inteligência, memória, aptidão, aprendizado, atenção, quociente de inteligência, o QI, pensar, sentidos, percepção, instinto, condicionamento, etc. Todos são temas abordados nos livros de psicologia com alguma variação no trato, mas na essência da abordagem sempre é o conceito clássico que é observado, já abordado pelos predecessores da psicologia. Agora, lendo o livro Psicologia Prática no Ensino do L. Derville, escrito em 1969, um autor até então desconhecido para mim, encontrei um capítulo com um tema muito atraente e muito útil para nós no nosso dia a dia, ou seja, como é possível influenciar outras pessoas usando técnicas de sugestibilidade, ou seja, como podemos influenciar ou direcionar o pensamento de outras pessoas usando alguns artifícios de linguagem, de palavras ou expressões corporais até. Então, eu resolvi fazer um pequeno resumo com o objetivo de mostrar como isso se processa, não apenas para sabermos influenciar pessoas, mas, sobretudo, para não sermos influenciados por elas. Então, está aqui o título do livro, que nos serviu de base para o nosso ensaio, vamos dizer assim. De início, é demonstrado como as pessoas são influenciadas quando seguem o bando e não raciocinam. Veja como isso ocorre nos dois exemplos, aqui em produção. Veja esses dois exemplos. Primeiro exemplo, um professor faz uma demonstração em uma aula de química dizendo que um líquido colorido e borbulhante contido num frasco tinha forte cheiro. Depois, ele abre o frasco e pede para os alunos levantarem o braço se sentirem o cheiro. Logo em seguida, todas as mãos se erguem. Na verdade, o líquido do frasco não possuía além de água e não tinha cheiro algum. Então, o frasco não possuía além de água e não tinha cheiro algum. Ou seja, todos foram influenciados pelo que o professor falou no início da exposição. Um outro exemplo. O professor mostra aos alunos a figura de um soldado e depois retira a figura da sala de aula e depois pergunta aos alunos se o soldado está com o sabre na mão direita ou na mão esquerda. Uns respondem que estava na direita, outros na esquerda. Mas a verdade é que a figura do soldado não empunhava nenhum sabre. Não empunhava sabre algum. Ok? Então, ficou caracterizada ao poder da influência, da sugestão. Vejamos agora o que é sugestão. Esses dois exemplos de sugestão, esses aí são dois exemplos de sugestão, conforme eu já demonstrei. Mas o que é sugestão? Sugestão é ser influenciado por sugestão, significa aceitar a ideia de alguém sem raciocinar a respeito e sem procurar alguma prova de que ela seja verdadeira. Repetindo, então, significa aceitar a ideia de alguém sem raciocinar a respeito dela e sem procurar alguma prova de que essa sugestão seja verdadeira. Por exemplo, se alguém está doente e dizemos, você estará muito melhor amanhã e não dizemos por que achamos isso, estamos sugestionando essa pessoa. Mas se ela perguntar por que pensamos assim e como sabemos disso, então essa pessoa estará mostrando que não é sugestionável, pois ela estará raciocinando sobre nossa afirmação e buscando provas da veracidade da nossa afirmação. Então, tá, vamos agora aos meios de sugestionar. Como é que isso? Quais são os... Na verdade, existem muitos meios de sugestionar pessoas, mas vamos ver apenas algumas delas. Primeiro, A. Por meio de uma afirmação direta, tal como Esse homem é desonesto. B. Fazendo uma declaração de nossa atitude em relação a outras pessoas, tal como Não confio naquele homem. Não dizemos que a pessoa não é confiável, mas por nossa atitude fazemos com que o ouvinte acredite que a pessoa não merece nossa confiança. C. Fazendo uma pergunta condutora, tal como Reparou como o rapaz tinha ar de culpa quando lhe perguntamos sobre o dinheiro? Essa pergunta põe a ideia de que o rapaz é culpado na cabeça da outra pessoa. B. Podemos até sugestionar pelo que deixamos de dizer. Veja, se alguém nos perguntar sobre o que pensamos sobre uma estudante e dizemos Ela é uma moça bonita, simplesmente. E não dizemos nada além disso, o ouvinte pensará que nada mais além da beleza existe na moça. Ou seja, estamos dizendo que a moça não é uma estudante dedicada. Pelas nossas expressões e ações, podemos sugestionar ainda por meio de nossas ações e expressões. Como por exemplo, alguém nos pergunta Como é a comida aqui? E fazemos uma careta de repugnância. Certamente a pessoa que está nos vendo não irá nesse restaurante ou não comerá daquela comida. Depois, palavras impressas ou figuras. Podemos sugestionar ainda por meio de palavras impressas ou figuras. São os anúncios em jornais, revistas, TV, etc. que nos fazem acreditar que vale a pena comprar determinada mercadoria. O exemplo clássico aqui é o seguinte, e por sinal, explorado a exaustão pelos marqueteiros. Veja, um anúncio nos diz que certo remédio nos dará energia. Então, o médico nos traz duas figuras. Uma com a pessoa com o ar cansado e infeliz, antes de tomar o remédio. e depois uma outra da mesma pessoa com um aspecto dinâmico e feliz depois de tomar o remédio. A empresa que anunciou o produto verifica que as vendas do remédio aumentaram depois deste anúncio, o que mostra claramente que as pessoas foram influenciadas pelo anúncio. Contudo, o remédio era apenas água colorida. Ou seja, não possuía nenhum nenhum componente capaz de produzir esse resultado esperado. Ou seja, quando uma pessoa crê firmemente que determinado remédio lhe vai dar energia, realmente se sente mais dinâmica. Depois de tomar o pseudo remédio. Vejamos agora os efeitos da sugestão. Pelo uso da sugestão, usando as técnicas citadas, é possível fazer as pessoas acreditarem em quase tudo. Podemos até fazer elas acreditarem em coisas inexistentes. Se lembrarem de coisas que não aconteceram, perceber coisas que na realidade não perceberam. As ações e atitudes de uma pessoa são influenciadas por suas crenças, levando elas a acreditar naquilo que se sugestionou. Observe os seguintes exemplos. Primeiro, sugerimos a uma estudante que ela acredite que não passará no exame. Em função disso, ela se desinteressará pelo estudo e deixará de estudar com afinco e dedicação. Não estudando, roda no exame. O que sugestionamos torna-se verdadeiro. Se não tivéssemos sugestionado a estudante, ela teria continuado a estudar e poderia ter passado um exame. Outro exemplo. Sugerimos a uma pessoa que o que ela comeu é tóxico. Ele deixará doente. É possível que essa crença lhe perturbe de tal forma o organismo que ela fique de fato doente, embora nada de tóxico houvesse na comida. Ok? Por ora é isso. No próximo vídeo, conheceremos as condições de sugestibilidade. Ou seja, em que condições ou qual o caráter da pessoa que será influenciada. E ainda, outros tópicos importantes para a compreensão do tema. Então, até lá.